Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. E hoje com mais um review aqui no canal. E o jogo de hoje, meus amigos, é qual? Baren Park, do designer Phil Walker Harding, que é meu queridinho, mesmo do Inhotep. A editora lá fora é a Lookout Games e no Brasil lançado pela Ludofi. Ludofi, lê lá o nosso e-mailzinho que a gente mandou pra vocês aí, pra ver se a gente faz uma parceria. É um jogo de 2 a 4 jogadores e vai levar entre 30 e 45 minutos. E a mecânica do jogo é tile placement. Qual é a pegada do jogo? Baren Park, em alemão, significa parque dos ursos. Então cada jogador recebe uma cartela inicial, onde é o terreno onde você tem que montar o seu parque com seus ursinhos fofinhos. Então tem urso marrom, urso polar, urso panda, tem até coala. Que não é urso, mas no manual o cara diz, como eles são fofinhos, vamos colocá-los no jogo. E conforme você vai evoluindo a construção do seu parque, você vai pegando novas peças e construindo novas áreas. Vamos pro bloco 2, onde eu vou mostrar melhor as peças, explicar um pouquinho melhor as regras. E depois eu volto pras considerações finais. Cada jogador começa com uma área do parque. Você tem 4 áreas do parque pra poder escolher. Dependendo da ordem do turno, o jogador recebe um tile de área verde. Como é que funciona a colocação do tile? Quando você coloca o tile em cima da sua área do parque, você executa o ícone que tiver em cima dela. Então por exemplo, esse ícone aqui é que eu posso pegar uma área verde qualquer. Então eu posso colocar ele aqui e posso pegar uma área verde disponível nos tiles aqui em cima. No início do seu turno, você vai colocar o tile que você tem disponível. E ele tem que entrar adjacente aos tiles existentes. Você não pode colocar ele em qualquer lugar. Então pra respeitar essa regra, eu vou colocar ele aqui. Quando eu coloco ele aqui, eu vou cobrir um caminhãozinho branco. O caminhãozinho branco me permite pegar qualquer tile dessa área do tabuleiro. Eu vou pegar esse tile quadrado aqui. Aí no próximo turno, eu tenho que respeitar a regra. Na área do parque, eu não posso colocar tile onde tem essa cerquinha. Por quê? Aqui vai entrar a estátua do urso assim que eu fechar essa área do parque. Eu vou colocar esse tile quadrado e ele vai sobrepor uma área verde e uma área com pessoas trabalhando. A área verde você já conhece, que é pegar um desses tiles aqui. E a área com as pessoas trabalhando é eu pegar um novo tile de área de parque e colocar adjacente a essa área já existente. Então eu vou colocar aqui. Vou pegar esse tile como minha ação de pegar um tile extra. E vou pegar uma do topo de cada pilha. Eu vou escolher qual que eu queira. Vou pegar esta aqui e vou colocar aqui do lado. A regra é que tem que entrar adjacente. Aí no meu próximo turno, eu vou colocar esse tile aqui. E esse tile cobre um caminhãozinho branco. Então eu posso pegar qualquer opção dessa daqui de caminhãozinho branco. Eu vou pegar aqui do urso panda e vou colocá-la aqui. Quando eu coloco aqui, eu cubro uma área verde. Então eu posso pegar um tile de área verde. Vou pegar o toalete, porque no meu próximo turno o toalete entra aqui. E eu pego o urso e coloco a estátua aqui. O tile de urso tem uma pontuação maior conforme você vai colocando. Então é interessante você colocar logo um 1 para já poder pontuar e pegar o urso com o maior ponto. Assim que um jogador completar as suas 4 horas de espaço, todos os jogadores têm direito a mais um turno. E você faz a pontuação em cima dos tiles e em cima dos ursos que você colocou. Para começar, qual é a minha dica para quem vai jogar Bar & Park pela primeira vez? No manual, ele sugere que vocês não joguem nas primeiras partidas com os objetivos extras. Que são as cartelinhas que vão te dar pontos a mais se você cumprir alguns objetivos no jogo. Cara, jogar o jogo sem essas cartelas não tem a menor graça. Então já lê a regrinha dela e já coloca na primeira partida desde o início. O seu jogo vai ficar bem mais interessante. A outra dica, você já vai colocando as peças pensando na expansão do seu parque. Aonde vai entrar o próximo tile, a próxima área de construção disponível. Lembrando que você só vai poder ter 4 áreas durante toda a partida. E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota é 8,5. Ou seja, é jogão. Está acima daquela média 8 que eu dou para jogos que eu curto. Então se é 8,5 eu vou querer jogar Bar & Park sempre que possível. A utilização da mecânica de tile placement é bem bacana. Porque conforme você vai colocando as peças, você vai ganhando novos tiles. Então não é só tentar encaixar as peças. Pegar a peça que encaixa. Você tem que ficar ligado para poder colocar a sua peça no local que vai te permitir comprar a outra peça que você precisa lá no tabuleiro central. Isso é bem desafiador. E eu ouvi, muita gente fala por aí que o Bar & Park é igual ao patchwork. Brother, não é porque a tile placement tem um tabuleirozinho para você colocar em cima que ele vai ser igual ao patchwork. Não tem nada a ver. Muita gente está falando que é igual porque no patchwork você coloca pecinhas e também ganha tempo e ganha dinheiro. É outro designer, sacou? Não tem nada a ver. É uma outra experiência. Eu já joguei patchwork. Eu gosto de patchwork. E cara, em momento algum eu me senti influenciado por ter jogado patchwork e jogar Bar & Park e achar que é a mesma coisa. Vale a pena absurdamente você experimentar Bar & Park. A única coisa que me deixou um pouco pé atrás com esse jogo foi o seguinte. Eu já joguei mais de 4 partidas. Acho que eu joguei umas 5 partidas de Bar & Park. Dessas 5, 4 o first player ganhou. Então esse lance do primeiro jogador vencer a maioria das partidas que eu joguei, eu não sei se foi mole do pessoal da mesa, se o pessoal não marcou, mas eu senti uma leve vantagem. Por mais que no setup seja diferente a peça que o primeiro jogador recebe, recebe uma peça de banheiro, que é uma peça que é um quadrado só, isso dificulta um pouco o início dele até para poder pegar novas peças. Mas eu achei que existe uma certa vantagem. Então eu queria muito saber de vocês aí que estão vendo o vídeo, se aconteceu isso com vocês, se o cara que foi o first player, que foi o primeiro jogador, se vocês sentiram que ele teve alguma vantagem e se ele venceu a partida. Mas tirando isso, o Bar & Park é sensacional, vale a pena ter na coleção, o custo dele está bem acessível, o Ludovic está mandando muito bem nos preços. Então cara, corre atrás e compra porque vale a pena. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Compartilha, dá joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Escreve nos comentários o que você achou do Bar & Park e sobre esse lance do first player ter vantagem. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho